No último episódio fizemos uma das etapas mais desastrosas nesta série, no contra-relógio, perdemos muito tempo. Mas agora temos de nos concentrar, já só faltam três etapas que podem ser essenciais, ainda há mais um contra-relógio. Por isso, podemos muito bem perder isto, provavelmente vamos perder, o Pogac já está há um minuto e pouco. Mas pensando na etapa de hoje, eu acho que é uma etapa boa. Tipo, ninguém vai ganhar tempo para geral, acho eu, só se eu quebrar completamente. Mas se alguém tentar atacar ali, naquela última subida, depois a descida é muito plana, é muito pedalável, por isso quem vai sozinho gasta muito mais energia do que quem vai num grupo, e acaba sempre por se juntar tudo. Por isso, eu vou meter alguém na fuga, caso já não tenha colegas de equipa, e tipo, um ciclista que me consiga ajudar naquela parte. Eu também não estou à espera de perder a amarela nesta etapa. Mas eu acho que o pódio vamos conseguir deste ter, pelo menos. Temos muita margem. E isto tem tudo para correr mal, temos seta normal, e seta para baixo com o Ayus e com o Walter. Vou ver quanto é que o Beto tem de montanha. Tem 67, com seta para cima. Ele pode ser a carta que eu preciso, que é para depois, para aquela parte plana. Mas temos de ter atenção também, que a subida é estreita. O bom é que eu só tenho concentrado no meu ciclista, de resto já ninguém está a lutar por nada. E o problema é que já temos dois ciclistas que ficaram de fora da corrida, por chegarem fora de tempo. Pá, basicamente, meto o Beto na fuga e vamos avançando. Mas eu não vou meter o Beto a trabalhar lá à frente, quando não quer que a fuga chegue. Até porque também estão lá os ciclistas da montanha. Também não vou estar a roubar pontos. Pelos que se preocupem com isso. Também não vou aqui ao sprint intermédio, estão 9 na frente, não salvam quase pontos. Pá, mas começaram aqui a meter ritmo alta. Bora. A Ineus, a Movistar, está tudo a meter ritmo alta agora. Pá, vou controlar aqui, para ver se consigo gerir a energia. Só não quer chegar ao ponto de dar o gel. Está difícil não perdermos aqui o comboio. Ah, fogo, não, 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 não. Perdemos, ok. Ai, o meu ciclista é mesmo fraco a subir. Estamos a perder quase um minuto, porque eles pararam. O que é dos ciclistas? O que é deles? O que é deles? Eu também estava mal colocado, mas isto... Mas eles estão aqui à frente, como é que isto é um minuto? Ai, estamos a perder quase dois minutos já. Ok, isto e mal colocado nas espidas nunca dá em nada. Para que é que eu continuo a fazer isto? Bora lá, arte da descida. É possível apanharmos o grupo da frente. O meu problema é a minha capacidade a subir. Hoje não estou nos meus dias, com certeza normal isto não dá em nada. Ui, mas isto não vai ser nada fácil. Começa aqui a subida. Já meter o Ayuso a esperar por mim também. Bora, vamos aqui na roda do Valtteri a ser protegidos pelo Ayuso. Tem tudo para dar certo. E, ó, o Betiol pelo menos vai se aguentar lá na frente, na parte plana, ainda vai dar uma ajuda. O Valtteri aqui já está a acabar. Bora, Betiol, aguenta-te aí. A vermelha dele também já está a se espreir. E aí, mas era muito bacana ter alguém para me ajudar no plano. Nessa parte daí é essencial. Não posso ir sozinho. Está aqui o pelotão. O problema é que isto são os ciclistas já mortos. A Almeida já ficou para trás. Também. E aí, eu estou a ficar completamente bloqueado. Vou perder tanto tempo. Fogo. Estava a conseguir recuperar. Agora comecei a ficar bloqueado por este grupo. Tínhamos um minuto de desvantagem. Não, de vantagem, neste caso. E estamos com três desvantagens. Acabou o sonho da amarela. Já vou pedir ao Betiol para esperar para me ajudar nesta parte. Esta parte é muito plana. E acabou a nossa energia. Aí, a fogo. Agora só nos faltava esta. E vamos mesmo sozinhos. Esta tática tão bem feita. É que era só nesta parte que eu precisava deles. Mas ele também ia esperar. Está a andar tipo aos 100kmh. Ok, eu vou ao Betiol e vou fazer com que ele espere mesmo. Já está a esperar o Betiol. Já está. Não era difícil. Agora o Pitcock também já ajuda. Pois, agora que entrou, começa a descer a sério. Mas não, estamos a conseguir tirar tempo à frente. Estou a descer bem até. Eu e o Betiol estamos os dois a descer bem. Já está aqui o Ayuso também. Bora, os dois aos 110. Bora, bora, bora. O Betiol ficou para trás do nada. Do nada. Estava aos 110, fica para trás. Bora, aqui está a haver uma boa coordenação. Os meus ciclistas já não têm muito mais energia também. Se calhar ainda dá para segurar a amarela. Neste momento estamos a perder dois minutos, praticamente. Ah, mas vamos perder. Já não conseguimos baixar dos dois minutos para o pelotão. Bora, já estou aqui a sprintar. Dá tudo, dá tudo, dá tudo. Diminuir o máximo que eu sigo. Chegámos aqui ao Indeley. Não sei se o Indeley estava no top 10 ou se não. Pá, não foi assim tão mau. O Roll Leach também não chegou muito à nossa frente. Não sei o que é que se passou com ele. E fizemos a nossa melhor defesa. Gastámos a maioria da nossa energia. Não descerou nada, praticamente. Por isso não podíamos ter feito melhor. Com muita tristeza minha, o fim do sonho amarelo. O fim. Pá, agora se calhar devemos deixar ir para a fuga. Nem somos líderes já. Agora era tentar ganhar prémios de montanha. Ganhávamos a ver dia da montanha. E o top 10 na geral. Já, mas tivemos quantos dias de liderança? Acho que foram 15. Se foram 15, é o mesmo que o João no seu primeiro giro. Nós, basicamente, já perdemos um minuto e muito. Estamos a 34 segundos na geral. E pá, eu acho que uma margem de 10 minutos é segura. Por isso acho que vamos terminar no máximo em sétimo. Não sei se perdemos 10 minutos. Quer dizer, é possível. Ainda faltam duas de alta montanha. Mas eu vou tentar ir para a fuga mesmo. Esta etapa é muito curta. Só 132 km. Mas é muito dura. Três primeiras categorias e uma segunda. Em termos de equipa, estamos bem. O problema é o meu ciclista seta normal. Agora é que se me essa a notar aquele problema do pico de forma no início. Mas temos duas setas totalmente para cima, que são o Ayuso e o Walter. Tendo em conta que com ele já não há nada de importante a fazer, vamos ter que ir para o meu ciclista na mesma. Tipo, a etapa já temos suficientes. A etapa não vai ser o meu foco, mas se enganar prémios de montanha, que é para ver se ganhamos a camisola da montanha ainda. Não sei se o meu ciclista com a seta normal vai ser o mais forte na fuga. A subir. Normalmente não é. O Ayuso vai tentar chegar com o Ruben e com o Ben Hermans à frente. Mas não sei se o peletão está a deixar o Ayuso sair. Acho que não. Se calhar não nos deixam estar com três na frente. O Indley também está a tentar sair. Já da outra vez o Indley tentou sair e estragou-nos a fuga. Não nos estragou. Nós ganhámos nesse dia. Mas o Indley não tinha conseguido vir. E conseguimos. Já temos a fuga formada, bem geado. Pá, mas o grupo com o Indley e o Bard aí nunca me parece muito seguro. Mas o Indley também já deve estar completamente morto, porque ele está ali no meio da praia. No meio do deserto. Já está a quebrar. O Indley já está a quebrar. Ainda vai perder tempo, pois, por causa disso. Para a verde, eu continuo a achar que não vale a pena ir aos sprints, mas vou tentar estar bem posicionado e se tomar uns pontinhos. Não quero gastar muita energia. Bora lá. Estes vão para o sprint aqui. Fogo, chato. Vai, já está. Uns pontinhos. Quinto lugar. O gel também é já a seguir, por isso vou já dar os gestos nesta subida. E o Indley quebrou mesmo, já. Fuga. Só estamos com 50 segundos, só agora que eu vi. Aí, o ritmo lá atrás está alto, então. Nós aqui, a seguir o cheio do Ayuso, também vamos a sofrer, já. E o meu ciclista é tão mal a subir. Como é que ele está a gastar vermelha? E é que pelo não gastar vermelha, eu estou a perder espaço. Walter está com a melhor energia que eu. Eles estão a fugir completamente, já estou a 30 segundos. Estou a vir aqui aos 110. É a única maneira que eu tenho de não perder espaço. Vou tentar fazer ponto para a frente. Está ali o Esteban de Chaves. Ainda se amava uns pontinhos. Bem, 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 bem. Está tudo a quebrar, bora. Aí o Ayuso esteve a trabalhar e está-se a aguentar ali. Ayuso espera por mim. Consigo mais uns pontos com o Chaves, pelo menos. Acho eu. Ah, o Chaves está aqui. Esqueçam. Bardet também já está a acabar. Pá, mas pelo menos estamos melhor aqui na frente do que íamos estar lá atrás, provavelmente. Lá atrás já soltam 48. E acabámos por não conseguir pontos para a montanha. Só sei que a folga continua só com um minuto. O Pelotão não está mesmo a querer deixar sair. Como é que eu tive este tempo todo a ser protegido? Estou com a energia pior que o Walter. O Pelotão já está aqui. Como é que é possível? Como é possível? Hoje vai ser mais um dia para perder tempo, provavelmente. Eu acho que já chegava de não terem este ritmo. Não queria tomar o gel já nesta segunda categoria. Até porque depois vêm duas de primeira. Pá, vou usar a tática de sempre, tento agora dar o gel. Já, mas hoje isso vai ser um desastre. Eu fiz bem a descida, mas continuo um minuto da frente. Como é que é possível? Isto vai correr mal. O que é que está a meter ritmo lá à frente? Se eu sou 27, já está o cu-se. Aí é tudo contra mim, a sério. Já apenharam a fuga? Parem de meter ritmo, se faz favor. Nós já estamos a perder. Mais já, vamos a perder tipo um minuto certo. Já vai um minuto ezessete. E já estamos entregues à nossa sorte. O problema é que isto depois ainda vai ter ali uma parte praticamente plana. Entre as duas subidas. Nós já vamos com praticamente dois minutos de vantagem. Pá, afinal, não sei se o top 10 vai... Não, o top 10 dá, já acho. Mas amanhã a etapa é muito mais dura que isto. Vou dar tipo metade do gel azul. Pá, se calhar o top 10 é mesmo um sonho perdido. Já estamos a perder cinco minutos. Cinco minutos para o grupo da frente. Contra esses ciclistas. Se calhar mais valia poupar-me e depois tentar ir para a fuga amanhã. Também neste ano nós nem tínhamos carta para ganhar o tour. Eu já tinha avisado. O problema é que pelos minutos já tínhamos vantagem. Estava a pensar que era suficiente. Mas agora é que eu estou a ver que eu subi perco cinco minutos para os mais normais. Não é para o Pogachar e para o Roll. Já, não vale a pena estar-me aqui a esforçar. Vou esperar pelo Valter. Já estamos a sete minutos lá da frente. Oh, meu Deus. Eles já acabaram a subida. Oito minutos. Eu não estou a baixar o ritmo. Estou a ir aqui nos 70, 80. Vou chegar com o Guilhomartin. Ai, eu não acredito que até vou perder no sprint com o Guilhom. Não vou a nada. Oh, bom. Calma, Guilhom. Eu estou aqui, eu estou aqui. Oh, isso vai ser rinido. Quem ganha? Uh, que vitória. Acabámos por perder na etapa anterior. Oito minutos e 34. Neste momento somos quintos. E temos cinco minutos para o décimo legado. Não sei se vamos conseguir aguentar. Hoje vamos tentar ir para a fuga. É uma etapa muito dura. Começa com uma terceira categoria. Depois uma primeira e uma especial. Ainda antes do reabastecimento. Depois é tipo uma subida que são três categorias. Duas de primeira e uma de segunda. Mas aquilo nem tem descidas entre as subidas. Aquilo devia ser uma categoria tudo junto. Se tivesse uma etapa muito dura. Mas hoje é a fuga mais para tentar ganhar tempo. Porque eu já vi que nas montanhas não me safo mesmo. Tipo para lutar pela montanha. E a fuga vai conseguir sair. Ninguém está a trabalhar aqui atrás. É muito parecido com a do último dia. Também está a vir o nível ali. É muito parecido. O Bardi está de novo. Não muda quase nada. Vamos ver se desta vez alguém quer controlar no pelotão. Quem está a trabalhar é o AE. Como sempre e a Grupo ama. Se agora no sprint intermédio houve aqui um quarto. E eu já vi que eles não estão a ajudar. Está só o Walter a trabalhar. Por isso deixei perder 30 segundos. E vou tentar atacar com os três. Da minha equipa. Agora lá atrás vou tentar fazer com que o ritmo não deixe. E assim já temos menos ciclistas para lutar contra nós na montanha. Agora eles estão a 26 segundos. Tentar manter o ritmo alto cá à frente. Eles vão entrar. Mas pelo menos já vão estar mais desgastados de nós. Tem que estar com o ritmo mais alto. O meu ciclista é tão mau a subir. Estamos aos itens dele. Ele está a perder tanta vermelha. Olhem aquilo. Mas o Esteban de Chaves está muito forte para esta classificação da montanha. Aí o Bardi já chegou hoje. Já ia dizer há pouco que ali já tinha ficado para trás de vez. Já está aqui o Bardi, Henrique Macho e Michael Wood. Que recuperação mental que eles fizeram. Eles ainda vão aqui ao sprint de montanha. Passaram-me quase todos. Bora? Não, passaram-me todos. Não quebres. Ainda vamos ter uma categoria especial. Não posso estar a gastar aqui o gel. O Ayuso está melhor que eu. É verdade. Mas também temos que pensar em subir de novo na geral. Ou então pelo menos chegar ao top 10. O Ayuso já não tem nada a ganhar. Basicamente eu tenho. O ritmo aqui à frente está muito alto porque o Boletão está nos graças a apanhar. 45 segundos. O Ayuso está mesmo a acabar também. E nós estamos aqui a dar o máximo mas não conseguimos ir. Acabou o Ayuso. Já encostámos de novo aqui. Ok, vou deixar a folga. Temos 30 segundos. Vamos acabar por ser apanhados. Vou ao meu ritmo até o fim. Que é para ver se não quebro. Ainda faltam muitos quilômetros de subida. Cerca de 8, talvez. Ok, acabou a nossa luta pela geral e pela camisola da montanha. Basicamente é isso. Hoje já não há nada a fazer. Vou só avançar o resto da etapa. E terminou a angústia que foi a etapa 2. Como é que é possível? Isto foi sofrimento total. Pai, eu não sabia o que é que havia de fazer. E acabámos perdar tudo também. Nenhuma das etapas ficámos a poupar. Eu disse que ia poupar mas acabei por ir a acelerar. Perdemos 14 minutos. Tentei tipo arriscar boas descidas e isso. Mas não dava para tirar tempo. Pai, foi sofrimento total. 14 minutos perdidos. E na geral descemos para décimo terceiro. Top 10 é impossível já. 5 minutos para entrar no top 10 é impossível. Já só temos contra-relógio onde podemos ganhar tempo. Depois são duas etapas ao sprint. Então não tenho possibilidades de ganhar nos campos de Elisius e Inesta. Depois contra-relógio. Também não parece que seja nada de especial. Não estou lá muito bem contra-relógios longos. O vídeo vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.